E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos Até porque os amigos que eu incentivo, vai botar o egg e passa por cima em qualquer batalha É, em qualquer batalha, mas acho que não aguenta, porque só a guima metralha, mas minha guima é P90 Cê não entendeu, agora que eu já brinco, minha guima é P90, vou ser metade, a sua é P45 Talvez porque é que vale, o meu metade vale todo o seu freestyle 45,90, esse é o tormento, não conta com o covo no cu da galinha, porque tá no 45 do segundo tempo Eita, cara, cara, speed foi esse C, tentou guimar, só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro, sem segundo e sem terceiro tempo, eu matei no primeiro No primeiro round? Com rima decorada que não é underground, viu? Sério mesmo, mano, você que não pia, pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia Não, mas é vermelho e é azul, como é que eu copio, vai tomar no cu Foi pequeno, mas é ще, agora eu mando se fuder, era pra você seu Sonic, mas esqueceu de porra O Sonic, sério, é verciprosa porque, coma, quimal, por isso це não prosa Até porque, meu mano, fundo na cor de rosa, você é o Tigari, você é o Penélope charmosa. Não, não, você não é a Penélope charmosa, vendo você na minha frente, você é a Penélope horrorosa. A rima é improvisada, o Sonic corre, o Knuckles maltrata. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mano, você é fraco, sinceramente, não pode. Já tá chato, sempre julgando os rimas, vai ter Detroit. Porque pra mim que você é fraco, não tem rima no pente. Eu rimo em todo beat, tu se limita à vertente. Por isso me evolui, o MT conclui. Cê é um dilúvio de rima, rima o MT dilui. Teu lívio eu diluíno, como se fosse um copo. Pra mim, cê é muito fraco, no topo cê perde o copo. Toma, se me limita em uma vertente. Hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente. Cê vai entender, só que matar em falta. Rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta. Eu não vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou. Aí cê entendeu, eu vou improvisando ao MT que deve todo mundo. Vai ganhar, cê deve, tá tirando. Cê nem é do Rio de Janeiro. Tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro. Cê tá devendo rima pra toda a população. Eu curro meus perrengues, tu carente de atenção. Não, não. Mas que ponte foi essa? Calma, seu otário, essa sua rima me estressa. Ai, cê nem é daqui, vai pra puta que pariu. Só fiz uma alusão, mas a cara puxa serviu. Eu vou dar o dois tapa, porque pra mim cê é fraco. Rima no instrumental, primeira vez. O fofoqueiro interestadual. Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui. Cê toma um pau, nem interestadual. Sabe que você é um mané, não é daqui, mas do alê. Mas te ganhei dando um olé. Mas o alê não tá aqui. Alê, alá, tão te chamando ali. E aí, Bruno, cê perdeu e mano não mandou bem. No teu mesmo blow, eu matei o Detroit Man. Não, não, eu sou o Detroit Man. Eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man. Você é o Detroit Mentiroso. É alê ou é ali. Calma que eu vou pra que tá. Você tem o MC famoso ali, você já vai ali, babá. Tu nunca vai ser beat, quando pelo tempo é sempre esse beat. Eu não aguento, por isso que eu faço show. Não tenho flow de Detroit, amigo. Eu só tenho flow. Não importa a base, não importa o MC. Eu sou Kami, Kasi, mato depois, vou rir. Eu vivo na fase, eu vim te destruir. Porque eu não quero o Detroit, meu rap é pra consumir. Meu rap também, mano, é pra consumir. Só que calma, na minha frente agora você vai sumir. Se só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó. Vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor. Isso é foda, mas a sua pequenidade agora te incomoda. Esse é o aluno, esse é o sensei. Vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei. Tá amassado, não sei se você entendeu. Você vai ter golado, por isso que eu digo. Não tá improvisado, chega desde porque ele já ficou maturado. Esse é o clima, legal de verdade, é muita ênfase e pouca rima. Mano, tem maldade e começa a rimar. O JP não atendeu, acho que alguém vai ensinar. Eu não preciso ensinar quem me ensina é a plateia. Não faço o melhor flow, eu trago a melhor ideia. Você não entendeu, sua rima é rara. Esse é o pelo do melhor flow, mas esse flow é de outros caras. Não, não é o flow de outros caras. Calma que eu já vou fazer, na rima é boa que isso é o cara. Só que sem maldade, hoje eu faço a quima improvisada. Você faz o flow do jello, é, já ganhei semana passada. Mas é nesse momento que você se atrapalha. Por isso que eu digo que sou forte de navalha. Sabe por que eu digo e repito que você tá dando palha. O flow daquele puto não te faz ganhar batalha. Faz a rima, faz. Você tá ligado, mano, que agora nós é eficaz. Você tá gritando muito, nós tá rimando com a paz. Você é menos assim, começa a rimar e treina mais. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual flow você acha mais vaticiante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual o flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. É quatro, tem três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar. Não era quatro nem três. Mas na hora de rimar. Gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender. Que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo. Com isso é medo de mim. Medo de você. Toma só, gente. O que você vai fazer? Medo de você. Aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora. Mas não te esqueceu. Que o presente tá dentro agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você. Não tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta. Tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo. Você não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo. Toma e tira sonora. Eu tô apanhando. Tu não me bateu até agora. Ele não entendeu. Porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou. Te mando palma no cu. Falando de filha sonora. Vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Paxeiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daquilo eu tô te escutando. Brá, 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 brá. Não se acabe na tonora. Aprende a massa cabeça e me respeita agora. Brá, 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 brá. Brá, brá. É. Riva, eu chamo L, ele chamo eu. Eu mandei o ataque. Esses caras em face match não respondeu. Brita, ligado, né, meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados? Chegou gritando, batendo no peito e agora vai sair calado. É uma dor de camarada. Sempre os humilhados serão exaltados. Mas cê não arruma nada no chegado. O exaltado ficou emocionado. Vai mudar de cara, eu vou te laçando. Sabe por quê? Tô linha de frente. Eu chamo eu, pede ajuda até pro xamã. Porque quando eu guia, xamã fica quente. Tá ligado que agora eu vou rimando aqui na improvisação? Eu não chamo o xamã, eu não chamo o xamã. Você perde e sai, eu ouvi no malvadão. Você tá ligado que eu moro fazendo o freestyle que o verso agora é emitido. Eu não saio, eu ouvi no malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Não, não é malvado favorito. Tô chegando em barulheria até se fosse gru. Mas já que é malvadão, é tiktok. É melhor você ficar de cantinho. Porque no seu grano, nós corta, tudinho, rola e bate. Só não joga esse ladinho. Não joga esse ladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar e até me chamou de gru. Achou que ia ganhar? Jô do cocó, é pegadinha do malanho. Yeah, yeah, gru-gru. Só que tu é mais velho do que minha vó andando de hornete. Firmando antes do seu bote. Batendo, cê sabe que agora eu me caso na leste. Tinha falado, é sete tiktok. Eu tinha uma ideia da caixola. Se é tiktok, vai se tratar, garoto. Só não queimar o meu doze mola. Quando que eu cheguei e falei de tiktok? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip hop. Eu morri, mano, nem meu mano. E vou matando aqui no proceder. Cê falou da sua voz de hornete. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. Você é verdade? Vai puxar mais grau que eu. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza, cê se fudeu. Você que pegou o mapa, o bilete. Vai puxar o grau, chama a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando o grau só para os menores de idade. Mas a gente tem palmas, meus amigos. Obrigado de coração mesmo a todos. Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rimas Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas Solo HD aqui. Rimas Solo HD. Vamos lá.